Senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma série diretamente da DreamHack Summer, meus amigos! DreamHack Summer 2020, mais uma partida da fase de grupos. E vamos narrar por aqui, Cruncher contra Duck, e respeitando as regras da própria DreamHack. Eu só vou colocar a logozinha deles por aqui. Opa! Quem sabe faz ao vivo, guys? Quem sabe faz ao vivo? Deixar ela bem bonitinha por aqui, e vou tirar a minha câmera. Vamos fazer a narração, eu, vocês, deste canal. E não será uma matchup muito fácil para o Cruncher, muito embora ele seja um jogador bem experiente no cenário. Vai enfrentar o Duck em um metagame que não é muito agradável para os humanos. Estou até surpreso que o Duck está indo nesse primeiro jogo com Death Knight. Ele não está apostando com o Crypt Lord, que é o bonecão do meta. E ele já começando a fazer o primeiro campo ali dos Trolls. E acabou sendo massacrado. O Crunch já faz uma punição tremenda. Puxa o campo dos Murlocs e quebra bastante o ritmo. O Duck agora, a gente mal começou. E o Duck já está em uma situação bem desfavorável. Com o Footman, o Crunch já estragou muito o early game do Duck. Já está disparando em vantagem. Disparando em vantagem nesse começo, velho. Vamos ver. Primeiro jogou por aqui, é uma melhor de três. Os próximos jogos vão sempre acompanhar aqui no canal. Diretamente das semifinais Winners da fase de grupos. Tivemos a seletiva com oito players passando. Alguns brasileiros tentaram jogar, mas na seletiva aberta eles não conseguiram passar. O Duck bem atrás, nessa abertura bem standard. Ele está indo para Tier 2 com o Cruncher, possivelmente, indo com expansão rápida. A situação é completamente inversa. O Duck não está se sentindo muito confortável para fazer Fast Asp com o Crypt Lord, pelo visto. E está abrindo essa oportunidade do Cruncher fazer expansão rápida. Ele tem recursos para fazer isso. Eu não sei se ele está planejando. Realmente, concretizar por ali. Os itens do Arquimago já estão sensacionais, velho. Sensacionais. Dois Gloves of Haste. Uma aura de armadura. Ele já tem muitas condições para brigar nesse midgame contra os Undeads. Agora o Duck vai tentar trabalhar contra essa expansão. Chegou um pouquinho tarde com esse level 2. Tem poucos recursos para trabalhar, porque é só um Death Ignite com talvez dois Death Coils por ali. Três Crypt Fingers. O máximo que ele pode tentar é matar algum peãozinho, matar alguma unidade que esteja com vida baixa. Olha esse surround, meu amigo. O Cruncher está fazendo um jogo com muito trabalho para o Duck, velho. Já nesse comecinho, Duck já foi neutralizado de tantas formas possíveis. Os forças dos jogadores estão atrapalhados. E, me surpreendendo, ele está recebendo uma pressão que eu achei que o Duck iria fazer, porque a gente está em um metagame que não é dessa forma por aqui. Last Refuge também não é um mapa que favorece tanto essa expansão rápida, mas mesmo assim, cara, Undead com Crypt Lord ultimamente nem está pensando. Simplesmente faz. Simplesmente faz. Muito mapa funciona. O Duck provavelmente não está se sentindo tão, tão à vontade nisso daqui. Forçando até a Daggerzinha dos Undeads. Level 4 para o Arquimago. Já nesse começo do jogo, cinco minutinhos de jogo. Cinco minutos de jogo e ele já está level 4 com o Arquimago, cara. É muita. As forças dos jogadores estão atrapalhados. É muita experiência acumulada. Faturou de tantas formas diferentes. E lá do outro lado, Duck fazendo muita zigurache. Ah, não. Aquela zigurache ali está estacada. Acho que é algum bugzinho no W3 Bullsele da transmissão. Hoje estamos com som, porque estamos recebendo o nosso querido Clean Feed direto da ESL. Muito obrigado aí ao pessoal da ESL, da DreamHack, que permitiram a gente fazer essa narração em português para todos vocês. E uma abertura que está extremamente favorável para o Cruncher. Aplicando todo o jogo que ele precisa, indo para Tier 2 muito rápido. O Duck vai ter uma janela de tempo que ele pode buscar alguma pressão com três heróis, mas já perdeu mais o Cryptfiend, cara. Não está sendo um jogo bom. Os Undeads estão sendo massacrados, engolidos pelos humanos de todas as formas possíveis. O Cruncher, nas minúcias do Micro, está forçando muito contra o Duck. Não me surpreenderia se o Duck puxasse no resto da série Cryptlord, mas enfim. Ele vai ter agora essa Tier 3 liberada. Ele pode dar uma passadinha ali na Taverna do Centro e talvez puxar um Pitlord para fazer uma punição nessa expansão. Quem sabe, o Cryptlord com o Rain of Fire consegue criar um bom impacto. Mas essa expansão já está bem estabelecida, cara. O Crunch simplesmente fez o jogo dele acontecer como se não existisse um Undead do outro lado. Simplesmente não existiu Undead para ele. O que é estranho, porque o metagame atual não diz isso. O ProPad comentando aí nos comentários da Twitch. Verdade é essa. Sem Cryptlord, sem vitória. Está difícil. Está difícil esse jogo aqui retornar para as mãos do Duck. Nossa, foi um começo extremamente forte. O Duck não tem controle do centro do mapa, então ele não tem essa facilidade. Ele nem tem... Ele nem tem supply para levantar um terceiro herói, cara. Ele está com 37,40. Acho que está levantando os outros Ziggurati. Está levantando o Ziggurati por ali. Abomination, 40,40. Só quando ele levantar o próximo Ziggurati ele pode puxar o terceiro herói. Mas até lá, meu amigo, o Mountain King já vai estar no campo. Então a situação do Crunch vai estar ainda melhor. Olha quantos recursos ele tem. Ele pode começar a trabalhar com muita coisa. Está indo para Tier 3. Provavelmente ele vai se segurar aí nesse push de Tier 2 e Tier 3. E lá para Tier 3 ele vai ter muito recurso para trabalhar com Cavaleiros. E fazer uma Frontline fortíssima contra esses Undeads. Comentando nos comentários, obviamente. Imagina se fosse comentando aqui no meu rádio. Né? Né, Jaspion? O pessoal da Twitch adora me zoar, velho. Muito obrigado a todo mundo que está nesta tardezinha de quinta-feira acompanhando junto com a gente. Olha quem já chegou. Storm Reboot para cima desse Crupt Fiend. Não está uma situação fácil. Está no meio do bloco por ali. Vai acabar perdendo essa Crupt Fiend. Levanta este Mountain King no Ciclone. E o Death Knight está separado. Cara, o jogo do Dunk está pendidaço, cara. Ele está separado com o Death Knight. Teve que puxar o Zeppelin ali no meio. O Zeppelin está quase caindo. Que investimento que não rendeu nada. O Death Knight está prestes a ser eliminado. Cara, o Dunk simplesmente foi apagado nesse jogo, cara. O que que aconteceu? Meu amigo. Eu não vi o Dunk jogando nesse jogo, velho. Eu não vi o Dunk jogando. E, cara, foi simplesmente o jogo tradicional dos humanos. Estou extremamente surpreso. Não ficaria surpreso, que nem eu comentei no meio da última partida. Não ficaria surpreso que o Dunk falasse, putz, velho. Mano, vai chutar o balde e vai falar, mano, bora para a Crypt Lord agora? Bora para a Crypt Lord? Enfim, vamos ver se ele vai trazer isso daqui nesta série. Mas a gente já estabeleceu a regra ali da série. Falou que ele está pronto. Está pronto se ele quiser trabalhar contra a Death Knight, já era.